Se você deixar, eu posso pedir a ele pra eu entrar no filme. Sinto muito, mas ele tá no telefone com o dono do estúdio. Não se preocupe, eu só fiz uma boa inclusão no elenco. Botei o maior, o mais incrível astro do mundo. Consegue imaginar quem é? Não, não é ele. Não, também não é ele. Tem mais uma chance. Erro de novo. Sou eu. Eu posso esperar. Pode rir o quanto quiser, não me incomoda. Calma. Desliga isso enquanto ele para de rir. Ou desliga agora, o que você preferir. Eu vou começar a cena. Cena, sei lá qual é, o número tomadão. Então, agora eu vou colocar meu figurino. Chegando a manhã seguinte, Doc Whipple estava pronto. Prontinho para ser mais rico ainda. Eles agora tinham um mapa que lhes daria a direção. Esse era o dia em que iriam ver o ouro. Por que nós precisamos de mais carroças? Por que nós vamos voltar cheinhos de ouro? O que aqueles homens estão fazendo? Eu vou sair para procurar emprego, pessoal. Vamos ver se vai ter oportunidade para um cara que foi xerife por meio dia. Doc Whipple está aprontando alguma coisa. Isso me lembra John cozinhando. Tem o mesmo cheiro. Ué, você? Posso entrar? Por que você não está com Doc Whipple? Isso mesmo. Fiquei pensando se você não trabalharia para ele. Já trabalhei. Quando eu trabalhava, eu soube de todo o plano dele. Preciso te contar tudo. Depois que eu vi tudo o que ele fez com o coitado do xerife John, eu tinha que contar para você. Isso tudo fazia parte de um plano para ele botar as mãos no mapa da Montanha Brilhante. John precisa saber disso. Aqueles três caras, eles eram um bando de bigode sem os bigodes. Se eu pudesse desmascarar todo o plano, poderia prendê-los. Só tenho um problema. Não sabemos onde fica a Montanha Brilhante. Eu sei. Rufus, como é que você pode saber onde é? Por que eu sou o cara que encontrou ela há 27 anos? Rufus, isso é muito importante. Pode nos levar até a Montanha Brilhante? Claro que sim. Mas eu não vou lá. O lugar é cheio de lagartos. Eu odeio lagartos. Vou buscar meu casaco e nós vamos. Nemo, o que você está fazendo aqui? Eu achei que você estivesse lá nos dirigindo. Quando o John estava cantando sobre como eu queria ser um cowboy, fiquei pensando em como eu sempre quis ser um astro de cinema. Então... Você sabe montar um cavalo? Não. Mas a gente não vai montar em cavalos. A gente vai para a Montanha Brilhante no luxo. É, mas não existem limusines luxuosas no Velho Oeste. E daí? Não existem zumbis, ninjas e gatos falantes também. É, tem toda razão. Pelo deserto afora, Doc Whipple estava ocupado vendo as coordenadas que ele encontrou no mapa. Aqui está dizendo que temos que achar o lago e retornar por ele. Enquanto isso, na limusine, uma refeição estava sendo devorada e nossos heróis estavam num luxo só. Até que esse almoço estava gostoso, né, irmão? É minha grandeza. O estúdio está bancando tudo isso. Ah, daqui a um quilômetro, vire da pedra grande. E lembre-se, quando chegarmos, eu vou esperar fora do carro. Tem muitos lagartos por lá. Eu não acho que o Doc Whipple vai deixar que alguns lagartos impeçam ele de ganhar bilhões de dólares com o valor do ouro. Doc Whipple logo estaria próximo da entrada. Chegariam onde o mapa indicava. Haveria um vale de ouro depois da montanha? Era isso que todos eles queriam saber. O mapa diz para entrar por essa passagem. Eu já estou entrando. É verdade. É verdade. Ouro por toda parte, assim como diz a lenda. Ouro por toda parte. E ele é todo meu. Nem talvez não. Eles não vão deixar você guardar o ouro na cadeia. Ninguém vai prender a gente. Se lembra? Ele é o xerife agora. E nós somos seus assistentes. Logo que o prefeito souber que eles são o bando do bigode, que eles cometeram todos aqueles assaltos e que eles trabalham para você... O prefeito vai achar alguém para prender vocês. Com ou sem os distintivos? Não precisamos dessa droga de distintivo. Nós vamos levar vocês. Não, não vão, não. Homens! Será que estão carregadas? Veja desta forma. A gente pode imaginar que são só claras de ovo. Vocês não vão atrapalhar a mim e ao meu ovo. O que foi isso? Eu não estou acreditando. E nós somos! Era isso que ele estava chamando de lagarto. Isso é incrível! Era isso que meu filme precisava! Dinossauros! Por que não pensei nisso? Eu lamento por isso, mas... Nermon, sabia que tinha dinossauros no seu filme? Olha, é que... Eu pensei que tivesse escrito filme. Eu paguei outra pessoa para escrever para mim. Um cara que escreve os filmes pés de ação. Paguei ele 300 dólares. Deixe o ouro para lá, Weevil! Vamos dar o fora daqui! E abandonar todo esse ouro? Nunca! Não, 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 não. Tchau, tchau. Socorro! Socorro! Não consigo passar! Jogue esse ouro fora! Então tá! Então tá! Viu? Por isso que não gosto de lagartos. Essa foi a última vez que eu pago 300 dólares por um script. Depois disso, a gente desiste. É, a gente quer se entregar, xerife. Eu não sou xerife. Mas você vai ser de novo. Eu acho que estamos de novo nesse negócio de assistente. Assim, os grandes lagartos ficaram na montanha deles. Ficaram lá, guardando o ouro. Ninguém poderia contar o que tinha acontecido. Há algumas histórias que não podem ser contadas. O velho Doc Whipple e seus assistentes ficariam presos por uma década ou duas. João teve seu emprego de volta como xerife. Talvez seus sonhos finalmente pudessem ser realizados. Gostei da música, parceiro. Muito obrigado. A gente vai te ouvir no CD do filme. É, parece que essas duas ficaram amigas. E por que não ficaríamos? Nós temos algo em comum. Nós duas te admiramos muito. E concordamos que você e ela formam um belo casal. Então, o que achou, chefe? Direto pro DVD? Ah, tá bom. O quê? O que ele tá dizendo? Ele acha que ainda falta um gran finale. Maior que os dinossauros? Como o senhor quiser, chefe. Sabe a única coisa que poderia me deixar mais feliz, Garfield? Seria se você comesse comida saudável. Você faria isso por mim? Sim. De agora em diante, eu vou viver apenas de pequenas porções de tofu ensopadinho. Lembrem-se, isso é um filme. Eu não poderia prometer isso na vida real. Agora me lembrei. Será que esse filme não vai acabar? Ainda não. O estúdio acha que tem que ter um gran finale. Pode chamar o zumbi, por favor? Legal. E meus ninjas? Ninjas, vêm aqui! E o povo Slot? Vem pra cá, povo Slot! E eu? Eu também quero aparecer! Não se esqueçam de mim! Vamos deixar os dinossauros participarem! Eu acho que já trabalhei bastante nesse filme, Odd. Preciso de uma lasanha. Todos estão bem felizes aqui. John é o xerife como sempre quis. A paz por aqui sempre irá reinar. Porque o doutor Whipple bem preso já está. E é o segredo do ouro por lá. Que não se pode contar. Parece que nós temos um final feliz. Pra todo mundo, menos pros caras maus. Legal! Tchau! 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 O que é isso? 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 O que é isso?